Galera, o técnico interino da seleção brasileira Ramon convocou 5 jogadores do Palmeiras Sub-20 para os amistosos dia 15 e 27, preparação para o Mundial Sub-20 galera. E entre os convocados, dois já foram aproveitados neste ano no time titular, que é o Giovani e o Hendrick e o outro que o Abel não vai liberar, ele em entrevista disse que não vai liberar o Luiz Guilherme. Os outros dois que é um zagueiro e um goleiro, está liberado, mas o Hendrick, Giovani e Luiz Guilherme não. A pergunta é galera, liberaria a Hendrick para ver se ele pegava confiança ou não? Porque eu acho que esse menino precisa voltar a ter confiança, talvez sendo convocado fazendo gol, pegaria confiança. Mas lembrando que o Palmeiras terá 9 jogos no mês de abril. E o amistoso é justamente entre calar desses jogos aí, ou seja, o Palmeiras precisa de jogadores, já que o Palmeiras tem um elenco muito curto. Mesmo vindo aí o Arthur, o elenco do Palmeiras continua curto porque saiu mais jogadores do que chegaram. Chegaram apenas 2 nesse ano e saíram aí no decorrer do ano passado. Neste ano saiu aí uma base de uns 5, 6 jogadores. Então eu creio que é muito difícil liberar, já que precisamos, mas seria uma boa se liberasse o Hendrick para pegar confiança. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários.